Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Hoje em dia não mais Pegar teus olhos de doenças fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sem te deixar de louvar Você cedo os meus anseios E o que faz? Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase que me faça sentir a alegria Que está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E você que eu sou causadora por sonhar Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase que me faça sentir a alegria Está vivo Está vivo Está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou causadora por sonhar Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Hoje eu preciso de você Amém 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 Amém